Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Vamos party, gentlemen! Vem pra festinha, senhores! Vamos fazer festinha! Festinha com o Uncle T. Meu pai, galera, dá uma ligada nisso aqui! Eu conhecia o outro cemitério que tem em Los Santos, eu não conhecia esse. Voa, Trevinho! Vai que é tua, meu! Ah! Ah! Meu Deus! Árvore! Não! Meu pai do céu! Nossa, que situação, hein, velho? Levanta aí pra começar o vídeo. E aí, gurizada, aqui é o Speed! Eu tô aqui com o Trevor no GTA V da nova geração. Hoje não tô jogando no PC, tô jogando no PlayStation 4. É, atualizei aqui o meu GTA V com a DLC do Dinheiro Sujo. E resolvi pegar o Trevor Phillips, o especialista master em tretas, pra testar a nova arma que veio na DLC do Dinheiro Sujo, que é a ADP. A arma de defesa pessoal, ou em inglês, PDW, né? A gente conhece as PDWs do Battlefield e tal, que é a Personal Defense Weapon. Vamos na Monation comprar ela, personalizar, ver ela em detalhes. Vou falar um pouquinho sobre ela pra vocês também, porque eu li na Wiki. E vou deixar aí também a Wiki na descrição. Bom, então, Spitão Trevor, o meu especialista em armas e tretas, testando, vendo em detalhes, vendo em primeira pessoa, e tretando, é claro, com a nova arma do jogo, a ADP. Então, fica ligado! Ih, tá inteiro ainda aqui o... Pegasse vaca, malandro? Esse vaca aqui foi o último carro que eu tornei no PlayStation 4, galera. Olha aí a plaquinha Speed Corp, ó. Uhul! Então tem alguns carros guardados. Vamos aqui... A Monation mais próxima é essa daqui, né? Pelo jeito... Eu achei que tinha ouvido mais armas, galera. Sério! Aí eu entrei no... Recebi um torpedo no celular ali, uma mensagem, na verdade, dizendo pra eu ir na Monation conhecer a nova arma, a ADP e tal. Essa foi a única arma nova, infelizmente. Aí abriu o Wiki, que eu vou deixar pra vocês, e dizia isso que eu falei. Ah, papai, filho da mãe, me cortou a frente, morreu, né? Bateu as botas, é, me cortou a frente, morreu. Morreu, nunca mais vai cortar a frente de ninguém. ADP, ela ficou traduzida pro português, galera. Arma de defesa pessoal. E, em inglês, ela se chama PDW, personal defense weapon. Ela é uma submachine gun, né? Uma SMG. É uma submetralhadora. Ou seja, ela não tem um poder de fogo tão grande. E ela tem uma coisa bem interessante. Que eu não vou falar pra vocês ainda, daqui a pouco mais eu digo. Diz ali no... Ah, o cara não quer me mostrar as armas, velho. Qual é a situação, amigão? Peraí, tem que sair e voltar. O cara não quer... Ó, ó. Demorou pro cara mostrar a arma. Ah, safadinho. Tava saindo e deu o menu. Vamos vir aqui. Aqui é ela. Normalmente, as últimas armas são as da DLC, né? Aqui, ó. ADP de combate. Armas de defesa pessoal dignas de uso militar. Tudo graças aos lobistas e não ao congresso. Silenciador incluso. Era isso que eu não queria falar, mas já diz aí na descrição. Ela tem um silenciador incluso, galera. A gente não precisa colocar o silenciador dela. É como se fosse uma Honey Badger, né? Vocês conhecem a Honey também, de jogos de tiro. Mas, na verdade, ela é baseada na Six Hour MPX, na vida real. Vamos comprar 11 mil e... 11.750. Vamos comprar a munição completa. A munição dela deve ser igual a da... Da MP5, aquela... Das outras submachine guns. Carregador. Vamos colocar o estendido. Ela é 30 tiros originalmente. Vai... Deve ir pra 45. Não. Vai pra 60 tiros. Lanterna. Olha como é bonitinha, velho. Bem curtinha. Lanterna. Vamos colocar a lanterna? Não. Não curto muito a lanterna. Empunhadura. Vamos colocar assim. Mira. Hum... Eu gosto de mira aberta. Mas vamos colocar... Pintura... Militar. Pintura verde. Olha que bacana aquilo ali atrás, galera. A coronha dela é regulável, eu acho, ó. A gente pode colocar mais pra dentro, mais pra trás. Pra encaixar no ombro maior. Se o cara tem o... Gosta de atirar mais na frente e mais atrás, a coronha é regulável. Como as outras armas... Tem outras armas que tem. Tem umas que tem a coronha que dobra, né? Eu tô dando bastante detalhes hoje, galera. Ui! A rosinha. A patroa pira. Ventura dourada. A platinada. Eu curto a platinada. Qual que eu vou fazer? Da polícia, né? Laranja. A laranja assim é bacaninha. Vamos fazer uma laranja. Não. Eu vou de platinada porque eu curto platinada. E já era, hein? Comprada a arma. Comprada e tu nada. E agora... Olha... Olha onde eu tava, galera. Eu disse, eu tava lá na porta, lá saindo e abriu o menu de compra de armas. Vamos comprar um colete aqui, né? Perfeito. Oh, yeah, baby, yeah. Cara chato, meu. Yeah. Então tá, yeah, baby, pra ti aqui, ó. ADP de combate. Toma aí, yeah, baby. Fala aí agora, meu. Demorou pra me atender. Corre, rapaz. Corre, mano. Oh! Que isso? O cara tá tirando em mim lá de dentro. Olha só a treta. Treta com o tiozinho da Munition, véi. Acabei de comprar com o cara. O cara me deu dois tiros nas paletas. Ainda bem que o colete que ele me vendeu era bom. Vamos fazer essa treta, galera. Vamos ver qual é que é. Ó, vou ficar quietinho pra vocês ouvirem o som do tiro. Não tem, né? Silenciada total, meu. Vamos pra primeira pessoa. Vamos fazer uma treta pra primeira pessoa, é claro, né? Bonita, ó. Ela tem um... Como é que eu posso dizer pra vocês? O trilho ali em cima, né? O Weaver, que se chama esse trilho aí. O trilho bem largo pra colocar a lunetinha. Na verdade é uma lunetinha curta com um pouquinho de aumento só. É um... Na verdade é um red dot, né? É um ponto vermelho que é verde. Não tem... Não tem aumento. É só pra gente ver onde que vai o tiro. Isso se chama red dot. Green dot. Ponto verde. Vem cá, polícia. A polícia tá bem de leve com o Trevor, meu. Ó. Vem cá. Eu tinha que arrumar um lugar pra eu me esconder, né, galera? Porque a hora que a polícia vier mesmo eu tô lascado. Tá vivo o outro? Não, já era. Eu tô achando bom o poder de fogo dela até. É... Não é dos mais... Não é dos mais fracas. O outro tá vivo? Não, tá muerto, ó. Vamos nos esconder por aqui. Aqui. Peraí, galera. Peraí, eu sei que a treta era pra ser só com a... Com a DP, mas eu não resisto. Eu não resisto. Eu não resisto a uma treta leve, velho. Treta tem que ser pesada. Treta pesada com o hospital. Peraí, ó. Eu queria... Achar um lugarzinho pra eu me esconder. Aqui. Um bequim. Bequim amigo, velho. Bequim amigo, assim, ó. Vou tirar daqui. Ó, o tiro dela vai bem. Vai longe. Vai direitinho. Deixa eu ver que bacana. O carregador dela ali em cima, ó. Carregador não. A... Ferrolho, por assim dizer, só puxa uma vez, né? Depois ela é automática total, né? Aí, velho. Não consegui pegar o piloto. Caramba, tomei um tirambasta aquele maluco, hein? Aqui, ó. Gostei desse bequinho, galera. Acho que eles não tem como entrar aqui. Olha só o que eu vou dizer. Vocês vão deixar aquela carinha, né? Não tem como eles entrar aqui por trás. Aí, sim. Trevor garantiu. O Trevor garantiu a retaguarda. Ninguém vai entrar por trás. Mas tá bonito demais. Olha que teu cara tá aqui, rapaz. Sai, ó, safadinho. O cara não quer entrar por trás. O cara quer entrar pela frente. Sai, meu. Filho da mãe. Vou explodir aquela lá porque eu odeio essas vans da polícia. Toma. Não, não é pra subir, Trevor. Ué, por que não também, né? Por que não? Quer saber a gente sobe. Vamos destruir aquele lá também. Vamos destruir aquele lá também. Não vou deixar. Não vai sobrar nada. Vocês imaginam se eu erro esse tiro e pego aquilo? Opa, ali veio o tiozinho. Vem. Vem, vem. Vem tiozão. Espera aí, ó. Vamos usar aqui o especial do Trevor agora. Não tinha usado até agora. Vamos ali até a porta. Vamos ali até a frente só pra receber os amiguinhos. Vem. Quem é que veio pro vestido do tio Trevor? Vem. Eu gosto quando dá esse especial do Trevor que o sangue dos caras é um troço, né, meu? Espera aí. Vamos tirar o especial. Não precisa. Tem um bem longe. Quatro estrelinhas só? Só quatro estrelas pro Trevor é... Galera, quatro estrelas pro Trevor é a mesma coisa que passear no parque, meu. Ó. O careca ficou parado. Te liga, careca. Espera aí, ó. Tá chegando outro ali. Ele acha que eu não vi. Vamos fazer o cover aqui. Caramba, galera. Minha vida já não tá tudo isso, hein. Cinco estrelas! Consegui a treta! Cinco estrelas! Minha vida não tá tudo isso, mas eu tô... Eu tô... Tenho todo o especial do Trevor ainda. Vamos ver. Queria ter primeira pessoa, hein. Muito bonita a arma, galera. Bonita de verdade. Ó. Olha como é bonitinha. É... É... Ah, meu pai! Eu olhando a arma, o cara me... Filho da mãe, meu. Estão em love com a arma. Chega dois careca pra acabar com a minha... Com a minha alegria. O que eu ia dizer? Como ela é... Ela é curtinha. Elegante. Elegante. E sem o silenciador, ó. Muito legal. Eu acho que tem um pouco baseado na Honey Badger também. Caramba, o cara chegou muito em cima de mim aqui. Não gostei. Vamos sair assim, então. Let's party, gentlemen! Vem pra festinha, senhores. Vamos fazer festinha. Festinha com o Uncle T. Meu pai! Galera, dá uma ligada nisso aqui. Eu conhecia o outro cemitério que tem em Los Santos. Eu não conhecia esse. Nossa, velho! Carnificina com o Trevor. Pera aí. Hum! Toma! Pera aí! Toma! Toma! Ha, 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 ha! Quem mais quer? Pera aí. Vamos pegar aqui. Nossa, eu tô sem o especial. Matar uns carinha. Ó, a resistência do Trevor aumentou. Galera, pera aí. Pera aí. Tem muito cadáver aqui, velho. Vamos nos esconder. Pera aí. Chega mais aqui que eu preciso de vocês aqui. Vamos largar uma... Vamos largar assim, ó. Adesivinha. Adesivinha. Ó. A gente dá uma limpada nos cadáveres aqui, ó. Toma aí. Ó, os caras não morrem, velho. Toma! Mais curtinha. Pera aí. Toma. Aí sim, ó. Os pitão fazendo serviço pra sociedade. Incinerando. Vamos incinerar. Vamos incinerar. Vamos incinerar. Isso aí é mostrar respeito pelos cadáveres. Meus caras não vão me pegar nunca aqui. Ah! Aí, cara. Foi eu terminar de falar. Dei um tapa no microfone. Foi eu falar... Não, vamos pegar que nunca consegui morrer. Droga! Droga, 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 droga. É, galera. Os caras não conseguiram entrar por trás do Trevor. Né, Trevor? Nunca. Nunca serão. Nunca entrarão por trás. Mas conseguiram vir pela frente e me matar, galera. Eu achei que os caras não iam me pegar nunca ali. Mas deu pra testar bem. Deu pra fazer uma treta legal em primeira pessoa, em terceira pessoa. Aí com a ADP. A arma de defesa pessoal. Ou a PDW, né? Personal. Defense Weapon. Submetralhadora. Trouxe pra vocês todos os detalhes. E o Trevor aprovou. Espitão e Trevor aprovaram a nova arminha aqui da DLC do Dinheiro Sujo. Pena só ter ela, galera. Pena mesmo. Eu torço sempre quando vem em DLC que venha bastante arma, bastante roupa, bastante carro. Porque é tudo pra aumentar nossa experiência no jogo, né? Mas também a gente não pode reclamar porque quantas DLCs tem aí no GTA e tudo de graça. Show de bola. Espero que vocês tenham curtido a arma, tenham curtido a tretinha com o Trevor. E se tu tiver o GTA aí, vai lá e compra essa PDW aí, compra essa ADP pra ti. E seja feliz na treta também! Gurizada, deixa o joinha nesse vídeo aí. Se tu gostou bastante do vídeo, do comentário, da treta, do tio Trevor testando armas. Clique em adicionar e coloca nos teus favoritos. E também não esquece de compartilhar. Não custa nada compartilhar. Dá uns cliques aí. Compartilha o vídeo, compartilha o canal Spitcorp. Nas redes sociais que tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter! Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E já começou a treta toda de novo aqui, ó. Ah, vocês querem me pegar, né? É, vocês já vão me pegar. É hora do Trevor! É hora do Trevor! É hora do Trevor! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.